O Fado é uma música do mundo, é world music, é uma canção urbana, feita pelo povo, cantada supostamente pelo povo e para o povo. Eu creio que há uma música portuguesa que tem uma entidade muito grande, não só o Fado, mas outros grupos que têm uma aproximação maior à música popular portuguesa. E há uma certa melancolia que eu acho que é muito própria de Portugal que está muito presente nas músicas que eu tento fazer. O Fado que ia ter por ver nele o Fado todo, chega de tragédias e desgraças. O Fado acontece onde houver um Fadista, uma guitarra portuguesa, uma viola, um bairro. Agora, onde é que se pode ouvir? É de facto nas casas de Fado. Mas há imensas casas de Fado, felizmente, nos bairros de Alfama e bairro Alto, moraria, que são bairros tradicionais, não é? Estão lutados de casas de Fado. Em ambas as situações os portugueses podem ir a uma casa de Fados, mas se calhar vão mais a concertos grandes, de ver os seus cantores preferidos e creio que cada vez mais há uma oferta muito maior de espetáculos em Lisboa. Não só no verão, com todos os festivais onde vêm os grupos mais conhecidos da música pop, rock, como também uma programação em salas como o que lhe diz o Centro Cultural do Lém, onde, de facto, o público pode assistir a concertos, se calhar como não existia há dez anos atrás. A Alfama é o bairro mais típico da cidade de Lisboa e que ainda sobrevive a uma Lisboa moderna, embora esteja carregado de coisas modernas. Pequenos atascos com comidinha gourmet inspirada na gastronomia portuguesa, giro, com muitíssimas casas de Fado, típicas, giras. Caminha-se nas ruas e houve-se Fado à noite em todo o lado, precisa entrar nas casas. Houve-se na rua, a gente, que é a minha gente, que é a gente portuguesa, a roupa estendida na janela, a vizinha a chamar pela outra de uma janela para a outra, isso existe no meu leiro. E é bonito de se ver, é Lisboa antiga, é uma Lisboa antiga. Gosto muito, por exemplo, de passear a pé junto ao rio Tejo, desde o Cais Sodré até a Alcântara. É um passeio que se faz durante uma hora ir e voltar e tem uma luz extraordinária. Portanto, Lisboa não é uma cidade muito grande, é fácil de se visitar. Não é caro andar de táxi, portanto, é fácil, é seguro. Portugal é o quinto país mais seguro do mundo. Portanto, é difícil falar menos doente da minha terra. E em cada dez restaurantes, nove são bons de certeza, portanto, é difícil comer-se mal. Portanto, mais a capacidade. Eu sou de Lisboa. Anota-se comigo. Venham, venham a Lisboa. Venham, venham e Gladião. Venham, venham! Amém.